Bom dia Itapipoca, com vocês Lindeberg, cantando para os itapocanses e todo o Brasil, Guilherme Arante. Bota quente Lindeberg, solta a voz! É pra, é, Guilherme Arantes é pra balançar o esqueleto, não é não? Balançar o esqueleto, bota. Bora! Vai, Arrocha! Segura, essa é pra tudo, Confecções! Quando a vi, logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão com perfume, sei lá... Ai, Brasil! Tudo naquele olhar Essa é pra você, Arifarra! Os fãs de Lindeberg Não acontece todo dia Não cheia de charme Pois! Um desejo enorme De se aventurar Mas cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Vai, levanta! Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios são macios Tão com perfume Hum, sei lá... Ai, levanta! Entre os seus cabelos Tudo naquele olhar Deu Hum, vai! Tentas palavras Num breve sussurrar Mas não assim Não acontece todo dia Levanta do chão Vai, vai! Cheia de charme Desejo enorme Como é o fenômeno De se aventurar Cheia de charme Levanta, meu povo Ai, Brasil! De se enorme De revolucionar Bora, André! Vai, pão! Pão! Oh! Carará! Vai, levanta! Que calante, pô! É o seu menino, entendeu? Bota a alegria nisso E desistência já basta Problema, já faz Porque a gente já tem Tanto, né? Oh! Minha, garante! Essa coisa mais Que ele não for Não vai ser 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 Vou ver o que você Vai, vai! Paixão assim Não vai ser Todo dia Vai! Cheia de charme Bota quem? Um desejo enorme Ó a praia De se aventurar Mais, mais, mais Cheia de charme Olha a serra Um desejo enorme E o sertão também De revolucionar Vai, 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 vai Oh! Oh! Pau! 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 Bom dia! É show, papai Homem é fenômeno Vai, Brasil! É bom, é bom, é bom É bom, é bom